Eu te concedo a licença, que eu quero dar um sapateado, quando eu vejo um top assim eu fico desassossegado, mas, uai pode, mas eu vou ver se eu acerto, não sei. Eu te concedo. 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 E como o povo dizem. Ele gosta tanto da farra. E dizem. Que no caminho do céu. Tem que ouvir. Festas. De lado. Que é o inferno. E eu indo por céu. Eu vendo uma brincadeira. Ao lado. Mesmo que seja um inferno. Eu só passo em andar. Porque gosto. E aprecio. Não sei. Meu Deus. Deus é quem sabe. Fala não é fazer. Né? Agora. Vamos ver como Deus faz as coisas, é tão justo Que dá quem tem necessidade Cararaca, rabo branco, onde morto não tem cor Cascavé, pediu veneno, jibóia pediu glossura Mulher, velha, pediu caduquista e a moça pediu formosura Curiango, pediu noite clara e bandeira pediu noite escura Você de ver tua lua, mas não saiu tão decente Que era Deus que tu não sai da sala com couro quente Passando pela vergonha no meio de tanta gente Fala viola, viola Viola feita de pinho Peço de jacaranda Quem tem garco, tem ferido Tá cheio de porca, faz mal Dizendo chum, tum, tum, tum Dizendo a folha, chá, chá Chiquinha, chaleira, chê Totonha, chaleira, já Chiquinha é quem tem seus feitos Totonha, quem vai criar Falou meu mano, na mesma lei da razão Galinha sem rabessura Galo sem crista e capão Viva quem passou a noite Na camada dos corixão Sobre serra de fogo Comprecato de argodão Pra catar fogo Queimou E sobe de pé no gel Minha opa chamava caco Minha mãe caca maria Eu juro por Deus do céu Sou filho da cacaria Minha opa chamava caco Minha mãe caca maria Eu juro por Deus do céu Adeus colega Sou filho da cacaria Meu senhor e meu senhor Não repara Meu saber Que sou um menino novo Tô no ponto de aprender Companheiro irmão meu Me ajuda e eu cantar Já me dói só da boca Tô te entendo que já Já me dói só Obrigado.